Oi, oi, atenção, atenção, testando, 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 som, um, dois, testando. Desculpe-me pela empolgação. Senhoras e senhores, prepare-se para uma experiência sonora de tirar o fôlego, pois nos próximos minutos o sistema de som será levado ao máximo. Vamos começar pelos agudos. Agudos ok. Agora, direcionando nossa atenção aos médios. Médios ok. E agora? Ha! Agora, prepare-se para sentir toda a força dos graves. Cinco, quatro, três, dois, um. Ainda mais, muito mais grave. 50 hertz, 60, 70, 80, 90, 100, 110. 50 hertz, 60, 70. Testando o estéreo. Centro. Centro esquerdo. Esquerdo. Centro direito. Direito. Mais uma qualidade, Fabrício César. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal